Estamos finalizando a palestra com a equipe de liderança da Escaranza aqui em Sorocaba e o pessoal tá numa vibe muito legal, muito massa, são líderes por opção, não por necessidade e realmente estão fazendo a vida deles valer a pena. Agora vamos ver se o Bora deles vai fazer justificativa pra tudo isso que eu tô falando pra vocês, né? A gente tá acostumado com o Bora forte pra caramba, o pessoal aqui disse que é forte, vamos ver se vai rolar. Pessoal da Escaranza, a partir de agora, vocês assumem responsabilidade por se motivar todos os dias e não deixar nunca mais nenhum integrante da equipe de vocês não fazer a vida valer a pena? Bora!